Música Oiêê, salve salve quadrilha, ó, mais uma Casa Sem Limite já tá rolando já há um tempo Meu parça é MC Jedi, DJ Zulu, MC Edge, F Pedro Trembala, Ticão, Cabelim Meu parça Buddy Puck, pai Rap é o rap é o funk Fernandinho E aqui, ó o professor Ó o máximo professor aí Ei, quem diria? Malborão, porra, DJ Malboro Menozinho Andrezinho e Garotão Mas agora é ele Fala Fernandinho Fala Aí ó, pega a visão E ela quis que eu largasse meu novo chinelo de dedo Depois pediu que eu mudasse o meu visual por inteiro Não acreditei Quando falou pra eu cortar o meu cabelo Debochei Ela entrou em desespero E ela quis que eu largasse até mais aula de etiqueta Me aceita sim Por favor, não vem por coisa na minha cabeça O preconceito tá aí Pelo menos uma vez, vê se disso se esqueça Vamos curtir Felizmente vivendo a maior riqueza Que é o amor Mas parece que você não sabe o que é isso Então nega Me desculpa Mas vou ter que sair Saindo Fernandinho Tá cantando Então por favor Você pega a visão Ó Quem vê verde Nunca vai ver coração Escuta aí Ó Amor é amor E paixão é paixão Não podemos embolar Amor é amor E paixão é paixão Não podemos embolar E ela quis Aí E ela quis Uê E aí Você rodou pra julho Você rodou pra julho Você rodou pra julho E aí gordinho Ó Vai pegar na visão Desde tudo começou no funk Tá Vai entendendo mais ou menos Só quem gosta de uma surubinha de leve Bem gostosinho Naqueles piques Tá Mais ou menos assim Ó Foi na casa sem limite que já tinha rolado papo O bonde não acreditou quando o amigo deu o papo Ela se assustou quando o gritou de longe Hoje comi o caminho, comi dois Hoje comi o caminho, comi dois, comi o bonde Hoje comi o caminho, comi dois Hoje comi cá Mas na casa sem limite já tinha rolado papo O bonde não acreditou quando o amigo deu o papo Mas ela se assustou quando o irmão gritou de longe Hoje comi o caminho, comi o caminho, comi o dois Hoje comi o caminho, comi o bonde Hoje comi o caminho, comi o dois Hoje comi o caminho, comi o dois Hoje comi o caminho, comi o dois Aí segura aí DJ, pega a visão Só pra quem conhece aquela menina que gosta de pegar a roupa das amigas emprestada E mexe na obra um cão de brava Aí ligado Aí, tem muita dessa daí não garotão? Aí, pega a visão garotão Escuta aí ó Se você conhece ela, sabe de quem tô falando Quando passa pelo baile, ela tá sempre desfilando Se você tiver coragem, fala bem na cara dela Olha ela, olha ela A frota com vara e roupa, mas é tudo da colega Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela A frota com vara e roupa, mas é tudo da colega Olha ela, olha ela A frota com vara e roupa, mas é tudo da colega Pega a visão ó Olha ela, olha ela A frota com vara e roupa, olha ela E eu to com rapaziada Eu tô junto com a torcida Então brota com o seu bloco Juntinho com as suas amigas Fernandes que lançou essa E todo mundo vai cantar Sabe por quê? Olê, 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 olá Transa Transa Olê, 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 olê Gerard, ferver, ferver Olê, 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 olá Canta O quê, o quê? Beija Olê, 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 olê Geral BD, BD Eu tô com a rapaziada Eu tô junto com a torcida Então brota com o seu bloco Juntinho com as suas amigas Fernandes que lançou essa E todo mundo vai cantar Olê, 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 olá O quê? Canta Geral Oi, oi Olê, olê, olê Geral Oi, oi Canta Ô, fudeu Olê, 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 olá Coreografia, viado Olê, 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 olê Ferver, ferver Sabe por quê? Antes de vir aqui pra casa Cês não sabem o que aconteceu Duduzinho Eu conheci uma menina Que só gostava de aventuras Tentei mudar a cabeça dela Mas ela só que é loucura Fechei no jogo dela E logo depois se amarrou Tu tinha que ver o rosto dela Quando o DJ perguntou Vamos namorar sem roupa E pra te dar prazer te chupo toda Só vou parar quando tu se encharcar Quero ver você aguentar Vamos namorar E você gostosinho E pra te dar prazer Tá entendendo, mozão? Só vou parar quando tu se encharcar No rio em casa não, hein Se tu rio em casa eu não vou aguentar Vamos namorar sem roupa E pra te dar prazer te chupo toda Só vou parar quando tu se encharcar Quero ver você aguentar Continua aí, ó Novinha, budinha Que dá pra mim depois quer ser minha amiguinha Novinha, sozinha Que dá pra mim depois quer ser minha amiguinha Desce na pista, vai Desce na pista, vai Desce na pista, vai Ai que delícia Desce na pista, vai Desce na pista, vai Desce na pista, vai Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Engole, engole e surta o gin Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, chupa Engole, engole e surta o gin Chupa, chupa, lambe, lambe Engole, engole e surta o gin Vem mulher lambuz o copo Se atraca com o carudinho Chupa, chupa, lambe Engole, engole e surta o gin Vem mulher lambuz o copo Vou te explicar Ô mulher vou te falar Escute bem o convite Hoje é um dia especial É o dia do melhor drink Então preste atenção Que eu explico pra você Mas como é profissional Rápido vai ó Chupa, chupa, lambe Engole, engole e surta o gin Vem mulher lambuz o copo Vai terminar, vai terminar Na má humildade De novo Eu tô cá, rapaziada Eu tô junto com a torcida Então brota com o seu bloco Juntinho com as suas amigas Fernandinho que lançou S O menorzinho vai mandar assim ó Olê, 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 olá Geral O quê? Tá acabando com os neurônios dele, Yuri Olê, 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 olê Bt Geral e tá Olê, 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 olá Branda, geral Vem já Olê, 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 olê Bt 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto